É com os ocafilmes que as meninas se revela Vai jogar lá no alto o seu bumbum Pra as meninas aqui do baile o título manda pra trás Vai jogar lá no alto o seu bumbum Ela joga e não para, não para de dançar Ela joga e não para, não para de requebrar Ela joga e não para, não para de rebolar Ela joga e não para, não para Meninas, começa a entregar um currículo DJ Shox, tá dando trabalho Pra as meninas aqui do baile o título manda pra trás Pra as meninas aqui do baile o título manda pra trás Vai jogar lá no alto o seu bumbum Vai jogar lá no alto o seu bumbum Ela joga e não para, não para de dançar Ela joga e não para, não para de requebrar Ela joga e não para, não para de rebolar Ela joga e não para, não para Meninas, começa a entregar um currinho DJ Shox, tá dando trabalho, hein? DJ Shox, tá dando trabalho